E aí pessoal, finalmente a Nova Cisna chegou, vamos lá abrir esse vídeo e ver se a gente consegue ganhar alguma coisa, pelo amor de Deus, fazer esse esquema, eu acho que isso não foi assim, nada né, eu vou abrir 10, depois 10, depois 4, e essas, essas, essas lâmpadas que eu tenho aqui, vocês de boa sorte, decantos, vamos lá. Não jogo, não faz isso comigo, jogo, eu agora, igual um palhaço, pensando que eu ia ganhar uma skin de primeira, ai que bicho feio, ai, ele vai me cancelar, falando que a Doctor tá feia, mas também tá feio, Jesus Cristo, gente, olha essa skin, ah não, isso aqui é ratinha, né, eu acho, Por que Deus, por que? Mas que horrorosa, não acredito, ai, vamos lá, né, vou usar, vou equipar aqui, eu queria ganhar a skin esse da Galateia, vou abrir as 4 logo, de vez, foda-se, Ui, você atrapou, vai vir, vai vir, vai vir, a skin essa, tá chegando, tá chegando, tá chegando porra nenhuma, caralho, é só internet lixo, Ué, tá vendo gente, por que eu fiz a live hoje, tá vendo? É, foi triste, esperava a Galateia, entendeu, poste bem, ai, não, quer abrir 900, eu tenho dinheiro pra isso, vou abrir uma, Que ódio, 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 ódio mortal, vem Galateia, vem, vem, não foi dessa vez, não foi, risada daqui é da gueixa, Barre no inferno, pesquinha do poço, aqui, ué, é do que tem, acho que, eu tô morando aqui para essa bosta, Ah, eu acho aquela ali mais bonito, aquela lá do que essa, aquela ali do Halloween, Falar sério, Não é feia, skin, não é feia, Mas é, tipo, sei lá, Ah, internet, pelo amor de Deus, Dá uma folga pra mim, Ela tem que ficar ruim todo dia, ela não tem um dia de folga, Ela não tem um dia de ficar ruim, Não folga de ficar ruim, entendeu? Ela tem que ficar ruim todo dia, Ela não tira um dia de férias, pra ficar boa, Ah, eu acho essa mais bonita, gente, Me fala aí nos comentários, Quem você, qual você acha mais bonita? Essa, a Spectre, ou a The Prince? Pra mim, essa aqui, muito mais bonita, gente, Não é feia, essa daqui, Quem ganhou, eu vou falar, pra pensar que eu tô esculachando, Não é feia, mas, cara, essa daqui, Não tem comparação, Só vou usar essa aqui, porque é nova, Porque preferi usar aquela, Será que eu consigo jogar uma partidinha com ele, Pra mostrar, acho que pra vocês, no jogo? Behavior, o que que vem de behavior? Graffiti, né? Tem a docinha, ah, tem a docinha dele, Ai, porra, grafite, eu odeio ficar, olha só, Tanto grafite, daqui a pouco, Vai ter, a gente vai ter que rolar isso até o infinito, Daqui a pouco, tanto grafite que a netinha se bota no jogo, Porra! E agora, mais o que? De novo, cara, skin A, Tô revoltado, A internet, é o jogo que não me dá uma skin F, Eu jogo essa, Essa bosta, um milhão de ano, Mas não tem uma skin F, brincadeira, Eu ganhei duas skin F, né? A da Toy, e a do Joseph, Mas, não era o que eu queria, Se eu ganhasse da Galatea, Eu ia ficar muito feliz, cara, Vocês não tem noção, Eu vou dar uma pausa aqui, enquanto procuro a partida, E a gente retorna pra na chapa, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, enquanto procuro a partida,